Querido, abra sua Bíblia em 2 Cronicas 2 Cronicas, capítulo 7, verso 14 E é um texto que para muitos é um texto já memorizado Não decorado, não é meus irmãos? Nós não decoramos Bíblia, nós memorizamos Decorado é aquilo que muitas vezes fazíamos na escola Alguns ainda fazem A prova é amanhã, então hoje à noite decora tudo Para fazer a prova pela manhã E depois do almoço já não se sabe mais nada Então nós não decoramos, nós memorizamos Para que fique em nossos corações, em nossa mente E sempre possamos então estar citando 2 Cronicas 7, 14 Se o meu povo, que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar e me buscar E se converter dos seus maus caminhos Então eu ouvirei dos céus Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra Meus irmãos, quando eu leio esse versículo E quando eu olho para a situação pela qual O nosso país se encontra Não só politicamente falando Mas espiritualmente Moralmente Em todas as áreas Ao ler esse texto E ao me deparar com aquilo que está acontecendo Me vem algumas conclusões E algumas conclusões Não vou dizer perturbadoras Mas algumas conclusões Que vem sobre mim Conflitar Aquilo que nós fazemos Ou deixamos de fazer Perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra Se a terra brasileira Se a nação brasileira Não está sendo sarada Não está sendo perdoada É porque eu e você Não estamos fazendo A nossa parte Não sou eu que digo É o texto A Bíblia diz Se o meu povo, que se chama pelo meu nome Se humilhar, orar e me buscar Se converter dos seus maus caminhos Então eu virei dos céus Perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra Se nós observarmos E formos analisar o texto Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Ou seja O texto não está dizendo Aquele que não pertence ao Senhor Primeiramente Ele está se referindo Ao povo de Deus Aqueles que já o aceitaram Aqueles que já fazem parte Se este povo O seu povo Que se chama pelo meu nome Ou seja Se este povo Se humilhar O povo de Deus Eu e você Se nós nos humilharmos Orarmos Buscarmos E nos convertermos Dos nossos maus caminhos O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Perdoará Os pecados E o Senhor Sarará A nossa terra Ao ler esse texto E ver a situação Pela qual nós estamos vivendo Não tem como não tirar Essas conclusões Que muito daquilo Que nós estamos vivendo É porque nós não estamos Cumprindo O que diz em 2 Cronicas 7,14 E muitas vezes Nós só queremos culpar Ou achar culpados Pela situação Queremos culpar o governo Queremos culpar os partidos Queremos culpar o diabo Queremos culpar tanta gente Mas pastor Nós podemos até orar Mas essas pessoas Continuam lá E elas vão continuar Fazendo aquilo que é errado Meu irmão Eu creio num Deus Que pode mudar Não importa quem está Importa Que Deus pode agir Se nós olharmos Para a palavra de Deus Nós vamos ver vários momentos Em que até os inimigos de Israel Os reis inimigos Se prostravam diante Da vontade de Deus Há uma passagem Que fala Que nos mostra Que uma mula Falou Deus ele pode Fazer E transformar Deus pode agir E muitas vezes Nada acontece Não é pela falta Da ação Ou do poder de Deus É simplesmente Pelo fato Que o seu povo Não tem clamado O seu povo Não tem buscado O seu povo Não tem se colocado Diante dele Para Clamar Esse texto Era um texto Muito lido E procurado Pelos israelitas Sempre que eles Sempre que eles passavam Por dificuldades Eles começavam A se lembrar Das maravilhas Que o Senhor Operavam Foi assim No tempo de Ezequias Josias Nemias Quando havia Ausência de chuva Seca nos campos E corrupção Nas cidades E a opressão Dos mais ricos Ezequias A nação Estava com problema A nação Passava por dificuldade Havia seca Havia escassez Havia corrupção E homens Começaram a aclamar Ora Nós queremos um Deus Que fez o sol Parar Não queremos Está lá escrito Na palavra do Senhor O Senhor Mandou parar E o sol parou Chuva Tempestade O Senhor Controla Todas as coisas Isso meus irmãos É a sua Soberania Deus Ele é Soberano Sobre todas as coisas Sobre os homens Sobre a natureza Ele criou E se Ele criou Ele é soberano Sobre a criação Ele pode Tanto fazer Quanto desfazer Ele pode Fazer o que Ele bem entende Porque Ele é Deus E esses homens Sabiam disso E todas as vezes Que as coisas Estavam difíceis Ele então Buscavam o Senhor Nenhum deles Se frustrou Diante de Deus Foi exatamente Nos tempos de Ezequias Josias e Neemias Que Israel Vivenciou Os seus maiores Avivamentos As maiores Transformações No reinado de Ezequias Se reconheceram Se humilharam Se oraram Buscaram E se converteram Em vários momentos Nós vemos os textos Dizendo Que esses homens Pediam perdão Pela Nação Você já orou Meu irmão Pedindo perdão Pela nação brasileira Você já orou A Deus Pedindo perdão Por tantas coisas Erradas Em que nosso país Está Adentrando Por tantas coisas Que nós estamos vendo Que são contrários Ao princípio Da palavra São contrários Aquilo que o Senhor Tem Para nós A história Do povo de Israel Foi mudada Porque algumas pessoas Decidiram Colocar em prática Segundo a crônica 714 A tua história Meu querido Pode ser mudada Se você colocar Em prática Segundo a crônica 714 A história Da nossa igreja Pode ser mudada Se nós colocarmos Em prática Segundo a crônica 714 A história Do nosso país Pode ser mudada Se nós colocarmos Em prática Segundo a crônica 714 Pode mudar Todas as coisas Se nós colocarmos Em prática Se nós Obedecermos O Senhor Nos chamou Nos resgatou Não é para ficarmos A vontade Mas o Senhor Mas o Senhor Nos chamou E nos resgatou Para trabalharmos Para fazermos A sua obra Para orarmos Pela nossa nação Para orarmos A Bíblia fala Que o Senhor Ele não suporta E entendo agora O contexto Dessa palavra Para suportar O Senhor O Senhor Não suporta Um coração Quebrantado E contrito Ou seja O Senhor Não consegue olhar Para um coração Quebrantado E contrito E não atender É como se Deus Estivesse passando Passando Passa por pessoas Passa por pessoas E de repente Aqui uma pessoa Com um coração Quebrantado E contrito Deus para Deus inclina O seu ouvido Opa Esta oração É diferente Este coração É diferente Esse posicionamento É diferente Queridos Um país Só vai mudar Verdadeiramente Quando o Senhor Deus For o Deus Da nação Enquanto o dinheiro A política Enquanto Padrões Tão baixos Que estamos vendo Em nossa sociedade Continuar reinando As coisas Continuarão A ficar Difíceis As mudanças Não dependem Daquilo que os homens Podem fazer O mundo Só mudará De verdade Com a mudança Que Deus Pode fazer E a mudança Que Deus Quer fazer Queridos Não começa Lá fora A mudança Que Deus Quer fazer Não começa Lá fora Começa Aqui dentro Com o seu povo Onde o seu povo Venha a buscar A ele Orar Se humilhar Buscar a sua face A mudança De uma transformação Não começa Lá fora Começa Com o povo De Deus Porque quem vai mudar É o Senhor Deus É quem vai mudar Todas as coisas Ele transforma Todas as coisas Somente a igreja Pode mudar A realidade Das sociedades Porque Deus Deu esse poder Tão somente A ela Se o meu Povo Por isso Meus irmãos Somos igreja Por isso Nós abrimos As portas Por isso Nós temos cultos Por isso Nós temos Programações Por isso Nós incentivamos Cada um Dos irmãos A participar Porque é através Da igreja Que o Senhor Quer transformar O mundo É através Do seu povo Reunido É através Da unidade Do seu povo Que Deus Quer agir Sobre a nação Que Deus Quer agir Sobre famílias Sobre esta Realidade Tão caótica Irmãos E a sociedade Espera uma solução É só você olhar E analisar A sociedade Tem buscado Solução Em tudo Que é canto Em tudo Que é movimento É tudo Que é ideologia A sociedade Tem adentrado Porque ela Procura uma solução Para os problemas Mas ela Não sabe Que a única solução Para os problemas É o Senhor Jesus E quem é que vai Então mostrar E ensinar Isso A igreja É o papel Da igreja Clamar Pela nação Dobrar os joelhos E clamar A Deus Orar Jejuar Buscar Intensamente A presença De Deus Para que as coisas Possam Realmente Acontecer É tempo Da igreja brasileira Acordar Do seu Mórbido sono E deixar De lado Desavenças Arrepender-se Da sua Inatividade E suplicar A graça De Deus Com orações E jejum É tempo De nós Deixarmos De lado As coisinhas Que muitas vezes Impedem a igreja De crescer E de fazer A sua obra Ah, eu gosto disso Ah, eu prefiro aquilo Ah, eu não gostei muito Desse jeito De fazer Ah, eu não concordo Muito com esse Negocinho Que estão fazendo Por muito tempo A igreja brasileira Tem vivido Ah, uma mesquinharinha De coisas Esquece Do seu Objetivo Maior Que como nós Vimos A Bíblia relata De Gênesis Apocalipse Hoje pela manhã Que objetivo O tema principal É Jesus Cristo A salvação Do mundo E muitas vezes A igreja Esquece disso Ela fica se pegando Em pequenas coisas E esquece Que aquilo Que é principal E não ora Não jejua Não busca Não realiza Trabalhos Não realiza Tarefas Não realiza Aquilo que tem Que ser realizado Para que o mundo Para que o Brasil Possa mudar Pastor, mas A Bíblia diz Que nos finais Dos tempos As coisas Iriam acontecer É verdade É verdade A Bíblia fala Mas também pode ser Que o Senhor Jesus Volte daqui 100 150 anos Nós não sabemos E aí Vamos cruzar os braços E vamos viver Uma vida Miserável Não A Bíblia fala Pastor Que nos fins As coisas seriam Assim mesmo Então nós temos Que cruzar os braços E temos que viver Esse mundo caótico Temos que sofrer Porque é assim as coisas Meu irmão Não Não é assim as coisas Se o mundo está difícil Maior é que está em nós Do que está no mundo Deus ele pode mudar E transformar Deus pode realizar Todas as coisas E se não for o tempo Da sua volta Ele pode transformar O Brasil Em um país Diferente Do qual ele está hoje Aonde nós possamos Viver com mais Tranquilidade Mas meu irmão Isso não acontece Se nós não orarmos E se nós não fizermos Isso é porque Nós não cremos No agir de Deus Se nós cremos No Deus Todo-Poderoso Que faz e opera Todas as coisas O que nos basta E o que nos resta Fazer queridos É orar por mudança É orarmos por mudança É clamar É pedir Se nós fizermos isso Com certeza As coisas mudarão Se a igreja brasileira E agora não falo de rótulo É igreja A ou igreja B Mas se a igreja Protestante Evangelica Que crê no Senhor Jesus Como o Senhor e Salvador Da sua vida Que crê no Deus Pai Soberano Na ação do Espírito Santo Na vida de pessoas Se esta igreja Se humilhar E buscar o Senhor As coisas vão mudar Eu creio nisso Eu creio que as coisas Podem mudar sim Mas eu preciso buscar E orar Quando nós Começamos a olhar Para esse texto Se o meu povo Se humilhar Vamos olhar agora Para um pouquinho Do português A partícula Se Se É condicional Deus pode Mas Ele coloca Se O meu povo Deus pode realizar Todas as coisas Mas Ele espera Que o seu povo Se humilhe Indica a possibilidade Do povo Afastar-se De Deus Podendo ficar Privado Das bênçãos O que Deus está dizendo? Se o meu povo Se humilhar E buscar Quer dizer Ele pode Se humilhar E buscar Mas Ele também pode Buscar Ter uma outra vida Se este meu povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar Eu vou fazer maravilhas O ser também aponta O caminho de retorno A Deus Seja qual for a distância Podemos voltar A porta Sempre Está aberta Se Temos visto Tantas atrocidades No meio da igreja Também nos nossos dias Comentamos hoje Pela manhã Dois testemunhos De dois Ou de duas pessoas Que se julgam pastores Realizando coisas Inadmissíveis A igreja Ao servo de Deus Aos princípios Da palavra Por isso Este povo Que se chama Pelo nome do Senhor Se este povo Se humilhar Não está dizendo Se o pecador Se humilhar Não está dizendo Se a sociedade Se humilhar Está dizendo Se o meu Povo Meu irmão Se nós Irmos profundamente Nessa condição O mundo E o Brasil Passa por essa Miséria Política Social Moral Que está passando Pela culpa da igreja Porque a igreja Deixou de orar A igreja Deixou de buscar A igreja Deixou de interceder A igreja Deixou de jejuar A igreja Deixou de fazer A sua tarefa E ela cruzou os braços Esperando que tudo Fosse acontecer De forma Aleatória A impressão Que dá É que as vezes A igreja Coloca Deus Como um grande Relogioeiro Que deu corda No mundo E deixa agora As coisas tocar Não James Sturt Um grande evangelista Dirigia Uma campanha De reavivamento Numa noite O Espírito Santo Trouxe aos ouvintes Uma profunda convicção Dos pecados O povo começou A confessar Seus pecados Encobertos Grosseiros E asquerosos Os pastores Choravam Diante das confissões Sturt não chorou Perguntaram o porquê E ele respondeu Sinto mais tristeza Do que emoção Sinto mais tristeza Por ver Esta situação Envergonho-me De estar Diante de um povo Que se chama Povo de Deus Eleitos de Deus Escolhidos por Deus Com tais E monstruosos Pecados Na vida Não era A sociedade Que estava ali Eram membros De igrejas Que estavam Em um culto Mas que começaram A confessar Os seus pecados E eram Tão Monstruosos Que então James Sturt Fica mais espantado Com tamanha Atrocidade No meio No meio Da igreja Do que Emocionado Em ver o povo Se humilhando Porque se Entende que No meio Do povo De Deus Homens E mulheres Buscam viver Em santidade Mas nós Precisamos Nos humilhar Nós precisamos Pedir perdão A Deus Pelos nossos Pecados Em primeiro lugar E pedimos Perdão a Deus Pela nossa nação Nos humilharmos E isso é Nos humilharmos É colocar Então Diante De Deus Quem somos O que temos E nos humilharmos De tal forma Que cheguemos A uma Transparência Verdadeira O que Deus Quer Do seu povo Não é votos Não é Boa vontade Não é Simpatia Com a sua Causa O que Deus Quer do seu Povo É Uma vida De Humilhação De se Humilhar Uma vida De submeter-se A sua Vontade Se nós Conseguimos Entender Isso Ah meus irmãos As coisas Mudam Isaías 57 15 Habito Com um Contrito E abatido De Espírito Mateus 5 3 Bem-aventurados Humildes De espírito Porque Deus É o Reino Dos Céus Os humildes Os pobres De espírito A humildade É a primeira Qualidade Inerente A condição Humana É o oposto Do orgulho Da soberba Da arrogância Da autoconfiança Submeter-se Então Completamente A soberania De Deus Se nós Queremos Ver um País Diferente Se nós Queremos Ver a Nossa Família Diferente Se nós Queremos Ver a Nossa Igreja Diferente Nós Precisamos Nos humilhar Diante Da presença De Deus Esse Era um Dos segredos De Davi Homem Segundo O coração De Deus Davi Tinha Descoberto Isso E toda Vez Que ele Pecava E não Foram Poucas Vezes Ele Se humilhava E se Submetia A vontade De Deus Se humilhava Rasgava O seu Coração O seu Coração Era um Coração Quebrantado E Contrito E Deus Agiu Sobre a Vida De Davi E Deus Realizou Sobre a Vida De Davi Um Operar Tão Grande Nós Precisamos Aprender A nos Humilhar Diante Do Senhor E nos Submetermos E quando Fazemos Assim Nós Começamos A entender E compreender Uma vida De oração Sem nos Humilharmos E sem nos Submetermos É impossível Ter uma vida De oração Porque a Oração É justamente O sinal Que nós Fazemos De entendimento Da soberania De Deus Sobre as Nossas Vidas Porque a Orarmos Nós colocamos Nossas necessidades Diante De Deus A orarmos Nós suplicamos A Deus A orarmos Nós pedimos Pela igreja Pela família Pela sociedade Pelas situações A oração É a mais poderosa Arma que Deus Colocou A disposição Do homem Pouca oração Pouca força Pouca possibilidade De realizar Muita oração Muita força Porque o Senhor É quem nos Fortalece Quanto mais Eu oro Mais próximo Estou do Senhor Quanto mais próximo Estou do Senhor Mais eu consigo Ser fortalecido Na força Do seu Poder O diabo Entende E sabe Disso Por isso Coloca Dificuldades Para que o povo De Deus Possa orar Por isso Queridos Historicamente Os cultos De orações As campanhas De orações As vigílias São os cultos Menos frequentados Porque é onde O diabo Mais trabalha Para que não haja Para que a igreja Não esteja unida Clamando Para que não se cumpra Segunda crônica 714 Quando o povo Se humilha Se Nós fomos analisar Queridos Desde Pentecoste Desde A Dos apóstolos Quando o povo Estava reunido E se nós Fomos analisar Todos os Grandes Avivamentos Que aconteceram Na história Da igreja Todos eles Todos eles Tinha algo Em comum Todos O povo Estava Reunido Nenhum Dos grandes Avivamentos Nenhum Das grandes Manifestações Do Senhor Aconteceu Porque uma Pessoa Estava ali Porque um Começou a fazer Não Todos os Avivamentos Começaram Quando a igreja Estava reunida Porque Deus Espera Que o seu Povo Que se chama Pelo seu nome Possa se humilhar E orar Na concordância Daquilo que a Bíblia Nos ensina Aquilo que nós Ligamos na terra É ligado Nos céus Quando nós Falamos o amém Ou assim seja Eu concordo Se nós Queremos ver Uma grande Diferença Queridos Começa aqui Dentro Nas nossas Reuniões No nosso Congregar No nosso Se ajuntar Precisamos orar Sem oração Não há Vitória Sem oração Há uma vida De derrota De mesmice A igreja primitiva Entregou-se A oração Até que do alto Fosse revestida De poder E eles Então Estavam todos os dias No templo E nas casas Porque entendia O princípio Da oração Ao orar Nós buscamos A face Do Senhor Se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar Orar Buscar a minha Face Ou seja A comunhão Diária Com Deus Colocar a Deus Em primeiro lugar Sobre todas as coisas Depender Absolutamente Dele Queridos Colocar Deus Em primeiro lugar É abrir mão De satisfação Pessoal É abrir mão De fazer as coisas Que eu quero E primeiramente Cumprir as coisas Que Deus quer O povo de Israel Ao sair do Egito Diante do mar vermelho Dependeu Inteiramente Do Senhor Deus realizou O impossível Eles murmuraram Mas no momento Ali Que chegou a hora Eles buscaram O Senhor E Deus Operou E Moisés Conduziu O povo Agiu ali Se nós Buscamos A face de Deus Através das orações Nós conseguimos Alcançar o melhor E quando fazemos isso O próprio texto diz Nós começamos A nos arrepender Dos nossos Maus Caminhos Qual é o teu Mal caminho Querido Que você precisa Se arrepender Qual é o meu Mal caminho Todos nós Temos maus Caminhos Que precisamos Nos arrepender Não podemos andar De qualquer maneira Temos que andar Em santidade Na sua presença Esse foi o estudo Que os homens tiveram Uma vida de santidade Nessa última terça Nós precisamos Andar de acordo Com a vontade De Deus Desviar do que? Desviar Dos maus caminhos Do mau comportamento Do péssimo padrão De vida De uma conduta Ruim Do pecado Deixar a vida De compromisso Com o mundo E sabe de uma Grande coisa Querido Deus não te obriga Você a fazer Nada disso Deus não te obriga Não te coage Não força você Ele te deixa Livre Para que você Possa Se humilhar Orar Buscar a sua face Se converter Dos seus Maus Caminhos Nós precisamos Romper com o pecado E voltarmos A Deus Confessar Nossos pecados Gostou? Mas essa mensagem Tem que ser lá Para quem é lá fora Não meu irmão Não é para quem Está lá fora Essa mensagem É para nós Porque a transformação De uma nação E a vitória De uma nação Não está com quem Está lá fora Está com quem Está dentro Está em nossas mãos O agir de Deus Está ligado a nós No nosso clamor No nosso No nosso se humilhar Diante do Senhor Quando nós cumprimos Essas etapas Quando nós cumprimos Aquilo que Segundo a Crônicas Está falando Acontece algo Acontece algo Se eu que sou o povo de Deus Chamo pelo nome Chamado pelo nome Quando eu me humilho Quando eu oro Quando eu busco a sua face Quando eu me converto Dos meus maus caminhos O texto diz Eu O Senhor Ouvirei dos céus Perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra Para a terra brasileira Ser sarada Só existe uma possibilidade E por mais que nós Tenhamos Um desejo Uma esperança Tremenda na Lava Jato Ela não vai transformar O Brasil Não vai Quem vai transformar O Brasil É Deus Pode usar A Lava Jato Pode até usar E vou dizer Meus irmãos Tenha usado Porque lá dentro Tem irmãos nossos Evangelicos Batistas Dentro daquele grupo Que tem feito Uma limpa Mas se nós não orarmos Ela pode acabar Amanhã Simplesmente Com uma canetada Simplesmente Com uma canetada Pode ser desmontado Tudo isso Que está acontecendo Porque o poder Da transformação De uma nação Não está na mão Dos homens Mas está na mão Do Deus vivo É Ele que pode operar É Ele que pode Realizar Todas as coisas A falha Queridos Não está Do lado de Deus A falha A falha Sempre está Do nosso lado Porque Deus Não falha Deus não muda Deus não é homem Para mentir Deus não é homem Para não cumprir As suas promessas E a sua palavra A falha Nunca está Do lado de Deus A falha Sempre está Do nosso lado A quebra do acordo Nunca é Por parte De Deus A quebra do acordo Sempre está Do nosso lado Então se nós Não vivemos Aquilo que gostaríamos De estar vivendo Não é porque Deus não opera É porque nós Não estamos buscando E fazendo Corretamente Nós não estamos Buscando Errais Porque não conheces Nem as escrituras Nem o poder De Deus Não conhecemos O Senhor E sabe por que Não conhecemos Porque não temos Intimidade Porque não Clamamos Não nos submetemos Não oramos Não jejuamos Não fazemos As coisas Mas batemos No peito Para dizer Que sou cristão Que eu sirvo A Deus Mas meu irmão Se nós olharmos Para todo esse contexto Talvez nós não Bateríamos a mão No peito Para dizer Olha aqui Eu sou um cristão Talvez nós Bateríamos no peito Para dizer Misericórdia Que o Senhor Tenha misericórdia Da minha vida Porque eu não Tenho feito isso Eu não sei Qual foi a última vez Que eu dobrei Os meus joelhos Para aclamar Pela nação Para pedir Por essa situação Nós pedimos Para que Deus Mude Mas não Nos humilhamos E reconhecemos Que nós Temos falhado Como povo de Deus E como igreja Para que Deus Possa operar E realizar Se o meu povo Se eu Queridos E você Se nós Que somos O povo de Deus Escolhido Nação santa Separados Se nós Que somos Chamados De filhos De Deus Se nós Nos humilharmos Se nós Orarmos Se nós Buscarmos A face Do Deus Vivo E nos Arrependermos Dos nossos Maus Caminhos Deus Agirá De forma Tremenda E mudará Aquilo que Para nós É impossível É impossível Porque para Deus Nada é Ele Faz Ele opera O seu querer Em nós Se nós Queremos ver Uma transformação Na situação Em que estamos Vivendo Começa Começa Em nós Começa Aqui dentro Começa Com nossas Orações Pedindo perdão A Deus Por tudo aquilo Que nós Estamos Vivendo E por tudo Aquilo que Nós Como povo De Deus Deixamos De fazer E colhemos Então queridos O resultado Da nossa Própria Inércia Hoje A igreja Evangélica Brasileira Protestante Tem encolhido Os resultados Da sua Própria Inércia Parada Em uma Contemplação De vida Razão Pela qual O Senhor Não nos Chamou Deus Não nos Chamou Para ficar Contemplando As coisas Mas Deus Nos chamou Para fazer A sua Vontade E cumprir A palavra De Deus